Fala Redipilados e Redipiladas! Eu vou mostrar pra vocês um videozinho curto, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito É um vídeo onde Luciano Huck recebe todo o carinho da população brasileira nas ruas Você não viu esse vídeo, então você vai ver aqui no Didi Redipil Roda a vinheta! Eu vou mostrar o vídeo, mas presta atenção O áudio é meio ruim, porque ele estava gravando na rua Então tem todo aquele ruído do meio ambiente da rua, né? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no final do vídeo Quando passa um motoqueiro e dá um recado pra Luciano Huck Então não tem o que comentar É apenas mostrar a popularidade deste grande apresentador brasileiro Quando ele sai às ruas sem a sua segurança E sem estar cercado pela sua bolha do Projaquistão Então presta atenção no vídeo Porque não tem muito o que comentar É ver e se divertir e dar risada Beleza? Roda o vídeo! E a violência está chavosa Bora lá? Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! A CIDADE NO BRASIL